Sejam bem-vindos de volta, exploradores e viajantes omni-planetárias. Eu sou o Daniel Leite e hoje iremos conhecer Sonorosia, o lar dos sonorosianos, a espécie do Eco-Eco. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, os sonorosianos, eles são feitos de ondas sonoras vivas, então eles usam roupas de contenção brancas feitas de silicone. Bom, essas informações aí de eles serem ondas sonoras vivas e usarem traje de contenção branca são informações do Derek J. White. Só que vamos pra mais algumas informações que foram reveladas. O Matt Wayne, ele afirmou que as marcas verdes de forma de círculo nas costas das mãos dos sonorosianos são orifícios de som que eles ajudam a ressoar. Só que isso não é o mais cabuloso. O mais cabuloso é que o Dwayne Macduff, ele falou que eles usam fones de ouvido pra não se machucarem com seus próprios gritos sônicos. Entendeu? Então assim, isso do traje que ele tem de silicone foi confirmado na série, então é uma coisa verídica, né? É um fato verídico que eles realmente têm, eles são feitos de silicone. Agora deles serem ondas sonoras vivas, não faz muito sentido. Tipo, se eles usam fones de ouvido pra não se machucar com os gritos sônicos, o som vivo vai se machucar com o som, tá entendendo? Não é que nem o Blitzwolf. O Blitzwolf faz sentido por causa que, ah, ele tem a biologia canina, aí ele tem um sentido aguçado. Então faz sentido um outro, vale que não seja o dele mesmo, ele se machucar, entendeu? Agora um som vivo, não faz sentido isso, tá entendendo? Então isso meio que a gente pode desvalidar o que o Derek falou e considerar uma fala do Dwayne que eu vou falar aqui. Que o Dwayne, ele falou lá na época, né, de Waf, que originalmente o Echo Echo, ele era um alienígena semelhante a um robô. Só que isso foi recontado no universo por causa que o Derek falou que ele é um onda viva e tá vestindo uma roupa de contenção e que o Echo Echo e o NRG são os únicos alienígenas cuja aparência são, na verdade, roupas de contenção. Só que isso do Echo Echo ser robô faz mais sentido, até porque o Dwayne foi co-criador do Força Alienígena e de Waf no geral e o Echo Echo é um dos áreas favoritos do Dwayne Macduff, entendeu? Então ele tem que saber aí as informações do Echo Echo. Então se ele fala que ele é um robô, pela lógica aqui, faz mais sentido a gente considerar, né? Porque, ah, ele é um robô por causa que o som não tá dentro dele, entendeu? Então faz sentido ele ter que usar um fone de ouvido pra não se machucar com o próprio som. Agora, ele ser feito de ondas sonoras vivas e se machucar com o som aí que não faz sentido. Nesse caso aqui a gente pode desconsiderar sim o que o Derek falou. Aí você diz, ah, Daniel, mas tu desconsidera isso aí, mas considera que o Echo Echo Supremo, ele pode se multiplicar, sendo que o Dwayne Macduff falou que ele não pode se multiplicar. Só que aí é um caso diferente, entendeu? Por causa que o Dwayne, em Supremacia Alienígena, ele disse que o Echo Echo Supremo não podia se multiplicar. Em Omniverse, o Derek J. White, ele disse que ele não pôde se multiplicar no Supremacia por causa de um bug do Super Omnitrix. Só que isso é desconsiderado, não tem mais negócio de bug do Super Omnitrix. Então a gente considera que é um poder que foi adicionado ao Echo Echo Supremo, entendeu? A gente desconsidera que, ah, ele não podia fazer por causa de bug, ele só não fez. Mas ele pode, já que foi aí justificado que, ah, o Echo Echo Supremo, ele se multiplicou por causa dos discos sônicos. E em Omniverse, os discos do Echo Echo Supremo do Albido, a gente tem ali as cabeças, tá ligado? Então aquilo ali já é um indício que ele pode, sim, se automultiplicar, entendeu? Então tem ali uma lógica por trás, não é só uma coisa assim que não faz sentido não, entendeu? Tem uma explicação ali do Derek, entendeu? Agora nessa das ondas sonoras vivas, é uma coisa que tá contradizando, entendeu? Um diz que ele é um robô e o outro diz que são ondas sonoras. Assim, se você quiser considerar a fala do Derek, você pode considerar sim. Só que pela ética, pela lógica, o que faz mais sentido é considerar sim que o Echo Echo é um alienígena, parecido com um robô e ele tem um traje de silicone e tudo mais. Essas coisas aí que o Darwin falou, entendeu? E também o que o Matt Wayne falou, que ele tem aqueles orifícios de som que ajudam a ressoar. Até porque você já se perguntou, ah, por que é que o Echo Echo tem um 10 assim nas costas dele, né? Ele vai dizer que, ah, é robô, seria uma coisa pra significar, entendeu? Que ele é um robô. Os próprios sonorosos têm vozes de robô e de sintetizador. Aí então isso dá mais ênfase. Bom, já falamos muito dos sonorosianos, agora vamos falar do planeta sonorosa. Sonorosa, como paisagem, ela tem desfiladeiros imensos e majestosos. E que são desfiladeiros imensos de tirar o fôlego, exibindo belas camadas de extratos multicoloridos e sua formação gradual. Ao longo dos tempos podem ser encontradas em toda a sonorosa. Então é uma paisagem bem bonita aí, né? Agora, como eles vivem? Como os seres de sonorosa vivem lá? Bom, sonorosianos, eles são os únicos nativos com a habilidade inata de manipular ondas sonoras. Mas outras criaturas em sonorosa também são capazes de ter a vantagem da topografia, que é a topografia, para quem não sabe, é que é para a região, entendeu? Ah, eu sabia! Que é bem cavernosa e tudo mais. Aí, utilizando diferentes locais específicos na paisagem, como câmara de sussurro, ou para gerar ecos com o mecanismo de defesa, eles usam as gargantas imensas para usar a ecolocalização para se encontrarem. Ou seja, faz muito sentido, né? Com o poder do eco-eco, que ele pode manipular as ondas sonoras por quê? Por causa do planeta, por causa da topografia ali cavernosa e tudo mais. Então, eles evoluíram para poder se adaptar às condições do planeta, e assim eles desenvolveram a ecolocalização e todos os poderes que a gente vê que eles têm. Então, isso é muito interessante, né? Foi revelado muita coisa aí, né? Dar conceito à espécie, os poderes do eco-ef, e tudo isso foi revelado não pelaquela omnivest brief, mas sim por merchandising. Então, é verídico também, as coisas de merchandising também são verídicas, e o significado do nome sonorósia é possivelmente derivado de sonor, que significa som em latim, e alternativamente é derivado de sonoro, que em italiano, português e espanhol, significa sonoro, retumbante, que tem a ver com som. E uma dúvida que muita gente tem, como é que eles fazem para se reproduzir? Tipo, será que ele só se automultiplica ali e pronto? Pode ser que sim, pode ser que seja esse o meu. Não foi confirmado, mas a gente pode dar um palpite de como seria. Poderia ser que nem a espécie do slapback que foi mostrado aí no Mundo dos Alienígenas do Reboot, foi mostrado lá que a espécie do slapback, que são os ecoplectoides, eles fazem isso, entendeu? Eles se automultiplicam ali para fazer a reprodução. Então, provavelmente, por serem assim, seres que têm poderes parecidos, né? Os sonorosianos e os ecoplectoides, então pode ser que seja assim também. Tenha sido pensado assim, só que é só uma hipótese, não é nada confirmado, entendeu? É só no achismo aqui mesmo. E, galera, aproveitando que eu estou falando aqui da série do Mundo dos Alienígenas do Reboot, porque muita gente diz que eu estou recopiando o Reboot, só que, cara, é um negócio que é inspirado, tá ligado? Eu mesmo perguntei na aba Comunidades, ó, galera, vocês querem que eu faça uma série baseada na série do Mundo dos Alienígenas do Reboot, aí vocês querem que sim, então eu fiz aqui. Tudo isso é permissão de vocês, galera. Então, a culpa que eu estou copiando entre aspas para o Reboot é de vocês, vamos dizer assim, né? Só brincando, mas é porque é uma série da hora, né? Porque, tipo, eu estou trazendo coisas aqui do Prime, não do Reboot, né? E é uma coisa que o próprio Prime deveria ter feito, que ia dar bom, né? Uma série assim, só que como ele não fez, aí o Daniel Leitezinho aqui aproveita a ideia, né, galera? Então, é isso, deixa aquele like, vamos bater aí a nossa meta de 4 mil likes, vamos chegar aí aos 100 mil inscritos até, não sei, até maio, vamos ver aí como é que nós vamos chegar, né? Mas é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho